Olá, eu sou a Priscila, eu sou brasileira, estou morando aqui na Armênia e nós tivemos a grata surpresa de conhecer essa galeria de arte. O artista é simplesmente fantástico. Ele consegue expor o sentimento dele em teias de aranha, exatamente, literalmente isso. Ele guarda isso como um segredo muito secreto, que ele não vai revelar para ninguém. Ele é simplesmente fantástico, ele mistura a neurociência, a arte dele, a imaginação dele, ele consegue literalmente, através do título da obra dele, você consegue ver aquilo nitidamente. Então eu recomendo, algum brasileiro ou de Portugal por aqui, venham para cá.